Fala galera, tudo bem com vocês? Eu já estou um pouco mais despojado aqui, que eu quero vir falar um pouquinho de investimento. Muitas pessoas me perguntam, Dr. Pimenta, é viável investir em Bitcoin? Aí eu preciso saber o seguinte, o que você tem feito de investimento? Porque investimento, eu entendo que você tem que colocar aquele dinheiro que você não precisa aplicar em um investimento. Aí você precisa ver se você quer um investimento mais persuativo, que você pode lucrar mais, ou se você quer um investimento mais moderado ou um investimento mais conservador. Tem investimentos conservadores que você tem uma lucratividade de 0,6% ao mês. Mas tem investimentos pesados, como o Bitcoin, que você pode ter lucratividades de 15, 20, 30% ao dia. Isso depende da oscilação da moeda e se você também faz trader, compra e venda. Mas talvez só de você colocar o dinheiro e investir em Bitcoin, você pode também ter aí essa oscilação para mais do seu dinheiro. De repente você investe R$1.000 de Bitcoin num dia, você vai ter uma fração de Bitcoin lá. E talvez de noite esse Bitcoin vai estar 20% a mais, você vai estar com R$1.200. Aí você pode deixar, de repente saca os R$200, fica com os R$1.000. Eu falo que investimento você tem que deixar a longo prazo e ficar submetido a aguentar aquele investimento parado. Se você investiu R$1.000, lucrou R$1.200, desses R$1.200, trabalhar em cima de juros compostos. Isso que é o importante. Tem muitas pessoas que às vezes já viu que o investimento deu um pouco, já retira. Então por isso que eu falo, investimento é aquele dinheiro, aquela grana que você não vai colocar a mão tão logo. Separa uma parcela do que você tem por mês e coloca no investimento, entendeu? Talvez é mais difícil você separar aí R$150, um exemplo, no mês, mas talvez é mais fácil você investir R$5 por dia. Porque talvez chegue no final do mês R$150, parece ser muito. Mas talvez no dia R$5 por dia seja mais fácil de ser investido. E o Bitcoin é uma moeda volátil, tanto quanto as ações. Ações você compra aí conjuntos de ações, no caso 100 frações, 1.000 frações, geralmente são 1.000 frações que você compra de ações. Ela está num valor X hoje de mercado. Vocês podem ver a ação da Vale. A Vale estava num patamar ótimo, rompeu a barragem em Brumadinho. O que aconteceu? As ações da Vale despencaram. Então imagina que uma ação dessa caiu, eu não cheguei a ver a fundo, mas uma conta rápida, caiu 10%. Se você tivesse R$100.000 aplicado, da noite para o dia você ficou com R$90.000. Você pegou R$10.000 e rasgou. Agora, isso é algo que é impossível de saber. Porque a gente confia na empresa que a gente investe na ação. Tanto quanto você, de repente, vê a ação do Itaú. Talvez a lucratividade e os dividendos são mínimos, mas é algo mais sólido. O Itaú tem a XP Investimentos, que são investimentos mais pesados. Tem a Rico, que são investimentos mais, digamos assim, moderados, menores. São frações menores para investir. E você também não tem a taxa que a corretora cobra para estar com o seu dinheiro custodiado lá dentro. Então essa é a facilidade da Rico, que também é do grupo do Itaú. Então o Itaú é um grupo pesado. Porém, como é um grupo de capital muito grande, talvez você tenha um dividendo menor. Então você precisa saber tudo isso, galera. Vale a pena investir? Vale. A longo prazo, para que você possa ter aí um conforto. E até o Primo Rico fala, o Tiago Negro, que você tem que ter aí o que você quer ter por mês. Você quer viver com quanto por mês. Você tem que ter a regra de 300x, ou seja, 300 vezes. Se você quer viver com 10 mil reais por mês, há necessidade de você estar aplicado com 3 milhões, com rentabilidade de 0,6 ao mês, para você poder ter esses 10 mil reais por mês para se viver. Agora, se a pessoa falar, eu quero viver de renda aí e ter 100 mil reais, você vai ter que ter 30 milhões aplicados. Ah, eu vivo com 5 mil reais. Faz vezes 300, você tem que ter 1 milhão e meio aplicado com essa porcentagem de 0,6 ao mês. Aí, se você já é mais agressivo, já entende um pouco mais de mercado, de oscilação, veja o dólar aí no caso. O dólar está devido à política, ele oscila para cima, fecha, de repente, aí negócios externos que vai trazer grana para o Brasil, o dólar oscila para baixo, a bolsa sobe, o dólar desce. Então é muito volátil e a gente tem que entender muito de moeda. Eu, no interior do estado, lá onde eu tenho a propriedade de recebimento de cereais, de soja e milho, nós trabalhamos com commodities e também contratos futuros. O que é um contrato futuro? O produtor chega na minha propriedade lá hoje, ele está necessitando aí de 50 mil reais. Aí nós fazemos um contrato a longo prazo, ou seja, um contrato futuro. Ele chega à safra, geralmente, da soja, ocorre aí no mês de março e alguns meados de abril também. Às vezes pode antecipar um pouquinho para fevereiro, mas o mês mais correto é no mês de março. Depois tem milho safrinha, que é outra estratégia aí que nós falamos num outro vídeo. Aí, de repente, a soja, ela trabalha em cima de bushel, que é um valor da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. A soja, o pessoal vê muito pela Bolsa de Chicago. Então, o que acontece? Um exemplo aí que a saca, vamos supor que a saca da soja esteja a 80 reais. Aí o produtor precisa de 50 mil reais. Como que eu faço um contrato futuro com esse produtor? Eu falo para ele, eu te compro a sua soja a 50 reais. 30 reais a menos do que está custando a saca no dia de hoje, um exemplo. Porém, sou eu que vou assumir o risco de não chover, da soja não granar, que é, assim, numa quantidade boa, para que eu possa estar recebendo essa mercadoria do produtor. Porque o produtor, aí eu faço um contrato para ele. Eu dou dinheiro para ele, um exemplo, em abril. Dou 50 mil reais para ele em abril. Porém, eu só vou receber essa soja em março do outro ano. Aí ele faz uma procuração para a minha pessoa, aonde eu pego essa procuração e vou receber também em grãos. Se eu comprei dele mil sacos de soja a 50 reais, 50 mil reais, ele não vai me entregar, tipo, um exemplo que em março do ano que vem a soja esteja novamente a 80 reais. Ele não vai me entregar 80 mil reais, ele vai entregar mil sacos de soja. É como se fosse ações, galera. Como se fosse também bitcoin. O bitcoin, você tem uma fração. Você tem um bitcoin que vale aproximadamente, no valor de hoje, aí está rolando algo em torno de 32 mil reais. Mas tem muita oscilação. Às vezes veio para 20 mil, já chegou a bater 70 mil, 60 mil, que eu não me recordo bem agora. Mesma coisa da soja. A soja, você compra sacas de soja. Então, você está comprando aquilo ali em produto. Digamos, uma fração do produto, como se fosse uma ação, para receber a longo prazo. A gente fala ainda longo prazo porque na soja a gente trata-se um ano de safra em safra, que a safra da soja é anual. Então, é um longo prazo. Porém, um ano para investimento é muito curto prazo. O investimento geralmente são 10, 15, 20, 30 anos para você ter um rendimento rentável com pouco investimento. Quanto mais você investe, mais rendimento você vai ter. Isso é óbvio. Então, a soja funciona assim, que é o que eu quis chegar, é para poder equiparar ao Bitcoin. Então, todos os investimentos hoje são interessantes. Porém, tem que ter cautela e saber até quanto você pode investir. Eu, se faço um contrato futuro com um agricultor, invisto 50 mil reais. Corro o risco de, de repente, dar muita soja no Brasil e em março do próximo ano a soja está custando 30 reais a saca? Com certeza. O que aconteceu? Eu perdi 20 mil reais nessa transação. O produtor me entregou mil sacas, que é o combinado em contrato, que é como a ação. Você tem mil frações de ação que vale 30 reais. Você tem 30 mil reais. Deu um problema que essa ação caiu para 10, você tem mil frações de ação a 10 reais, aonde ela vai estar valendo 10 mil reais. Então, você perdeu 20 mil reais. Então, você precisa saber que o investimento realmente é uma grana que você não precisa dela, caso algo aconteça. Agora, que é algo mais conservador, vai para o investimento de 0,6 ao mês, que o Tesouro Direto paga tranquilamente, mas saia da poupança, porque a poupança, tem muita gente que veio aqui e lá, a poupança não tem a incidência do imposto de renda. Tudo bem, o Tesouro Nacional tem, outras aplicações têm, mas mesmo com a incidência do imposto de renda, você tem uma lucratividade ainda maior do que a própria poupança. A poupança não tem, mas se você faz uma aplicação, digamos, no dia 10, isso é o aniversário da caderneta de poupança. Então, ela só vai ter uma rentabilidade dia 10 do próximo mês. Se você chegar no dia 9 e retirar esse dinheiro da poupança, vamos supor que você colocou lá R$1.000,00 e vai girar 0,5%, que eles falam que é a poupança, mas não dá isso, certo galera, ao mês. Então, o que acontece? Ah, eu coloquei dia 10, puxa, precisei daquela grana. Vou lá e saco dia 8, dia 9, um exemplo. Você vai sacar só o que você colocou. Você não tem uma rentabilidade diária. Então, tem muitas aplicações aí, como o Tesouro Direto, que você tem uma liquidez diária. Ele rende todo dia e também você pode sacar a hora que você quiser. Então, o investimento é isso, galera. Então, eu quis fazer essas comparações para falar que o Bitcoin é um investimento como qualquer outro, também tem volatilidade e você precisa saber até onde você pode seguir no seu investimento, até onde você pode correr o risco de perder a grana que você está colocando. porque realmente o dinheiro é seu e nada mais justo que você saber o que fazer com ele, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Então, eu invisto um pouco em Bitcoin para eu entender do mercado, mas não é o meu investimento mais forte, se vocês também gostariam de saber, tá certo? Um super beijo, já deixa o seu like aí, curta, compartilhe, favorite muito todas as nossas redes sociais e até o próximo! E aí